Na qualificação para o GP da Espanha 2023, Leclerc ficou na penúltima colocação. Ele reclamou bastante do carro, dizendo que ele não estava fazendo curvas para a esquerda, ele era muito instável, estava totalmente diferente do que apresentava nos treinos livres. O piloto até pensou que poderia ser algo relacionado aos pneus, então voltou para o pitstop, colocou pneus novos, voltou para a pista, mas o problema persistia. Dificuldade e instabilidade nas curvas à esquerda. Então nesse vídeo, de forma prática, vamos tentar entender o que de fato aconteceu com Leclerc em sua volta na classificação. Comparando a melhor volta de Leclerc no Q1 contra a melhor volta de Sainz no Q1 também. Deixa o like nesse vídeo para fortalecer o canal e compartilhe para seus amigos as nossas informações. Antes de partir para a comparação lado a lado e para esse vídeo não ficar muito longo também, vamos aos tempos. No Q1, Sainz foi o quarto colocado, com um tempo de 1,13,4, enquanto Leclerc fez 1,14,0. No setor 1, Sainz virou 21,895 contra 21,962 de Leclerc. Setor 1, Leclerc quase um décimo mais lento que Sainz. No setor 2, Leclerc virou 29,74 contra 29,5 de Sainz. No setor 2, Sainz quase dois décimos mais rápido que Leclerc. E no setor 3, Sainz 22,0 contra 22,37 de Leclerc. Leclerc quase quatro décimos mais lento que Sainz. Tudo isso resultou numa diferença de quase sete décimos, onde Leclerc foi mais lento que Sainz. Ambos os pilotos com o mesmo carro. E nós sabemos que, historicamente, o Leclerc é mais rápido que Sainz nas classificações. Ou seja, o que aconteceu? Vamos ver. Começa a volta e, se tratando de velocidade máxima, ambas as Ferraris estão praticamente na mesmíssima velocidade. Final da reta dos boxes, 330... Final da reta dos boxes, 333 para ambos os carros. Na verdade, 34 para Sainz. E é aqui na terceira curva que começa o problema de Leclerc. É evidente isso. Para contornar essa curva à esquerda, que antecede um trecho de aceleração máxima, Leclerc freia, contornando ligeiramente mais lento que Sainz. O problema é que, na sequência, vem um trecho de forte aceleração. Então, se você sair lento das primeiras curvas, você, consequentemente, terá desvantagem nesse trecho aí. E não à toa, Sainz consegue ser mais rápido que ele. Todo esse trecho que vocês acabaram de assistir, é tudo isso que está em branco. Essa grande curva à direita. Trecho em que a pista está em branco. Significando que o Sainz foi completamente mais rápido que Leclerc. Bom, na verdade, como você pode ver no desenho dessa pista, tudo que está em branco é onde Sainz foi mais rápido. E o que está em vermelho, Leclerc foi mais rápido. Perceba que, em todas as curvas à esquerda, Sainz foi mais rápido. Em algumas retomadas e acelerações, Leclerc foi mais rápido. Treinagens também. Olhando assim, você pensa que ambos os pilotos Ferrari estão equilibrados, não é verdade? Pode até ser. Mas, nos trechos em que Leclerc foi mais lento que Sainz, ele foi muito mais lento, evidenciando um real problema no carro dele. Para não deixar esse vídeo muito longo, seremos objetivos. Leclerc contornou muitas curvas, a maioria delas, bem mais lento que Sainz. Por exemplo, esta curva aqui no setor 2, Sainz quase 10 km por hora mais rápido que Leclerc. Nesta outra curva, no início do setor 3, Sainz, mais uma vez, mais rápido que Leclerc. Veja, é uma curva à esquerda. Mas a maior diferença veio nas últimas curvas da pista, curva 12, 13 e 14. É onde o Leclerc teve mais dificuldades em contorná-las. Sainz ficou quase 15 km por hora mais rápido que Leclerc. Na curva 14, por exemplo, a última curva, que antecede a reta dos boxes, curva importantíssima. E uma das mais perigosas da corrida também. Muitos pilotos erraram aqui. Essa curva, quanto mais rápido você contorna ela, mais rápido você será que o seu adversário em toda a reta dos boxes. E é aqui que morou a maior diferença entre Sainz e Leclerc. Veja, o Sainz contornou ela a 252 km por hora contra 242 de Leclerc. 10 km por hora menos é muita diferença. Lembremos que Hamilton, por exemplo, que fez a pole no Q1, contornava essa curva a 262 km por hora. Então veja, Leclerc ficou 20 km por hora mais lento que o pole. E olha que era uma Mercedes. Sobretudo em relação ao seu colega de equipe, Sainz, que é o mesmo carro, praticamente as mesmas configurações. 10 km por hora menos. Acredite, em Fórmula 1, 10 km por hora faz muita diferença numa curva. Este é o aumento. Veja, curva à direita, ambos os pilotos freiam. Mas a velocidade mínima de contorno de Leclerc é muito menor do que a do Sainz. 242 para Leclerc e 252 para Sainz. Frederic, chefe da equipe, disse que vai investigar o problema e o que aconteceu com o carro de Leclerc para deixar ele 100% para a corrida. E é o que nós queremos, certo? Afinal de contas, a Ferrari mostrou que tem um carro muito bom para a Barcelona. E quanto mais carros disputando a ponta, melhor para nós. Então fique ligado, deixe o like nesse vídeo, compartilhe para os seus amigos. E domingão estaremos transmitindo ao vivo os detalhes da corrida para vocês. Espero você!